Ai, essa poeira... Tudo bem. Tá tudo bem, só bati o joelho. E já é dia lá fora. Bora recolher tudo e vocês não fazem ideia do frio que tá fazendo. Dá pra ver que tem um vento medonho. Inclusive forçando a baraca aqui a noite inteira. Pra cima da gente. Começou um ventinho aí, derrubou os termômetros. Mas bora que temos que enfrentar. Vamos ter que fazer. Frio de novo. É só subir a montanha que o frio pega. . Vamos lá. Vamos lá. Que frio! Ah, que vento gelado, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, fogareiro. Oh, caramba! Piralho. Oh, caramba! Queimou minha luva. Vixeira de fogareira da China. Vixeira. Vixeira de fogareira da China. Vixeira de fogareira da China. Não adianta desmontar essa bosta. Piralho. Vixeira de fogareira da China. Vixeira de fogareira da China. Não, 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 não. Sobe agora, não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o vento. Olha, eu confesso pra vocês que viajar no frio, passando frio, pra mim não tem prazer nenhum, cara. Cara, congelante, cara, congelante, não tem nem vontade de tomar café, vontade de sumir daqui, cara. Ah, eu sofro demais frio, não sei. Se eu passei frio em outra vida, porque nessa não foi. Mesmo assim eu sofro. Ah, caramba. E na verdade não tá frio, mas o vento tá de congelar. Ah, carangado. Justo hoje que nós temos um banquete de rei, não tá dando pra aguentar muito não, viu? Comer rapidão alguma coisa aqui. Se é pra passar frio, vamos passar frio andando. Ah, carangado. Ah, carangado. meus dedos da mão estão latejando não 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 Vamos lá. Pensa num pãozinho duro. Vem sol, vem sol, vem sol, vem sol. Café, café, café. Ah, o vento eu não chamei. Ah, o vento eu não chamei. Esse vem demitido. Ah, o vento eu não chamei. Realmente é preciso sentir o frio para dar valor ao calor. E vice-versa também. Ah. Só tem uma coisa que é melhor que café no frio. Chocolate quente. Mais uma lista, uma lista de desejos quando chegar no Brasil. Chocolate quente. Ah. Ah. Sim. Ah. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, papi. Tudo recolhido por aqui, nossa parte, bora pegar a estrada. Vamos ver se hoje chegamos até a Bankai. Eu acredito que se nada atrapalhar, possivelmente que sim. E olha a estradinha. O camping, apesar de geladinho, foi top demais. Pensa numa noite boa de sono. E os caras... Inovar com essas tirolesas muito doidas, hein? Lá vamos nós, então. De volta para o asfalto. O ventinho é gelado. Ainda bem que tem sol. E já vamos chegar à cidade de Vichongo. Que está logo aqui na frente. Olha só. Entrada bonita aqui. Vichongo, Peru. E antes que eu esqueça, bora ligar o spot. Assim, o pessoal do Apoia-se, pessoal lá de casa também, tudo fica sabendo da localização em tempo real. Inclusive, se você tiver afim de acompanhar essa viagem sempre em primeira mão, ficar sabendo tudo em primeiríssima oportunidade. Tem aí nos links, nas descrições dos vídeos, tem o link do Apoia-se. E a partir de R$ 24,99 você pode cair no melhor grupo que eu já vi na história do WhatsApp. Porque realmente só tem os mais incríveis por lá. Agradecer inclusive a todo o pessoal do Apoia-se que sempre está dando aquela força, aquelas dicas, aqueles conselhos sábios. Obrigado por todo mundo que faz parte dessa comunidade que é a força também desse canal. E começando mais um dia por aqui para dar aquela força para o canal seguir sempre em frente. Para mim e para essa pop guerreira seguir sempre adiante. Já se inscreve aí, porque isso é muito importante para nós. E se possível tocar em seu coração, a sua energia positiva vai ser maravilhosa compartilhando o canal. Fazendo com que ele cresça cada vez mais forte. Conte com o seu apoio e bora lá para a estrada. Estamos na 103 peruana, então. Tchau. 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 Viu. Vilcas Ruaman? Fizeram uma entrada bonitaça aqui. Estão fazendo ainda, não está pronto. E a cidade está tudo no meio desse mato de pinos aí, ó. Curva e mais curva E paisagens De montanhas Arebatadoras É bonita essa estrada Por aqui cara E até agora um asfaltinho tranquilo Quanto a questão De conservação, mas Todo cuidado é pouco Nessas curvas alhadas Com os motoristas malucos Que tem aqui no Peru E aí chegamos no centro De Vilcas Huaman Os Incas São muito presentes aqui Na cultura Tem o Manco Capac Ali na praça E olha só que igreja Antiguíssima Toda em muro de pedras ainda Olá Olha aí Falei que não é cachorro E a cidade inteirinha É assim Há algumas ruas de chão ainda Mas a maioria é assim Com esse piso E as casas até Encostadinho na rua Meu touro caramboa Meu touro carambola Meu touro carambola É um sucesso Por ter uma guampa só Olha No começo Essa estrada até não tá tão ruim Mas isso é só pra animar Nós né Daqui a pouco piora A gente já sabe Como é que é E as paisagens São bonitas demais Aqui cara Os campos todos Dourados Na maior parte Aqueles capins Que usam pros animais Pro alimento dos animais Estrada com alguma Vegetação de mata O que deixa tudo mais bonito Pelo menos na minha opinião Não sei se você concorda comigo Olha só E eu pro lado que você olha A terra tá toda colorida Em cor de ouro E eu pro lado que você olha Vamos lá Do você acha que eu preciso A terra tá toda E eu vejo E eu te dou E eu vomitio E eu me Quando eu me faço A terra tua É uma parte Det화 E eu te dou Jalala Tchau, tchau. Tchau, tchau. E como tudo que sobe tem que descer, estão descendo do outro lado da montanha. Olha que estradinha da hora. Mas tem um pouco mais de buraco, mas está dando para andar legal. E montanhas bonitas aqui do outro lado também. Olha só, aqui do outro lado ainda com bastante nevoeiro, que o sol vai desmanchando aos poucos. O astro rei vai mostrando a sua força e nada o impede de brilhar. Inclusive a gente tem que aprender essa lição com o sol. Por mais que o céu amanheça encoberto no nosso dia, a gente tem que ter a força de fazer as coisas prosperarem, desmanchar a neblina e brilhar para que todo mundo veja. Chegando na comunidade de Saurama. Mais uma megalópole por aqui. Aqui fica o campo de esportes e a escola. Campo de futebol. Olha os porcos soltos, hein? E bote, bote. São bem bonitinhos, hein? As paisagens dessa estrada, cara. Olha lá. E olha as ovelhinhas. E os porquinhos também. Que tem de porco solto aqui, não é brincadeira, cara. Mas o que também não é brincadeira é as paisagens dessas montanhas. Tem algumas aqui ainda encobertas pelo nevoeiro. Cara, é bonito demais esse peru, cara. Para quem gosta de montanha, o peru é um prato cheio. Uma mais linda que a outra. Olha só aquelas ali, cara. E o que tem de estrada que sobe essas montanhas em zigue-zague também não é brincadeira, viu? Aquela mais pontuda lá, olha, tem uma estrada. Coisa linda de se ver. E a gente segue aqui pela pedreira da AY-104. Cara, que paisagem. É, às vezes é se perdendo que a gente se encontra, né? Saindo do tradicional, às vezes a gente acha umas estradas como essa que são de encher os olhos. Linda demais, cara. Imagina morar num lugar desse. E é bonito, cara. Eu sou apaixonado por essas ceras. As corvinhas aqui são cotovelo. Dá para ver a placa da moto em cada curva. Música Amém. 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 Estamos chegando na Baixada dos Corvos. O rio aqui é grande. Agora está numa época seca e ainda assim ele é um pouquinho grande. Imagina quando chove. E pelo que eu posso ver, se não me falha a memória, não, não se animem. Não vai ter asfalto, eu acho. Mas pelo menos, se tem asfalto aqui na cabeceira, deve ter a ponte. E tem mesmo! Pop! Ei, felicidade! Olha lá! E nós descemos toda a piranha dessa montanha aí, ó. Caramba! E quando vocês começarem a comemorar porque tem uma ponte, é porque o negócio está sério. E olha o rio, cara! Olha a cor dessa água! Eu vou ter que parar aqui. É inacreditável! Porque dá pra ver o fundo do rio. Vamos pular aí esse muro. Olha só isso! E é bem grande o rio mesmo, cara! Mesmo assim dá pra contar as pedrinhas daqui de cima. Água verdinha! Coisa linda, cara! E agora vamos seguir viagem. Olha lá! Cara, que lugar mais lindo! É bonito demais, galera! Feliz demais de poder compartilhar com cada um de vocês isso tudo. Afinal, vocês são o motivo pra esse canal existir. Sem vocês nada disso seria possível! Se embora agora de volta pro nosso off-road. E... Tudo que desce... Sobe. Bora subir a montanha do outro lado agora. Porque descemos do outro lado, vamos subir e desce. E dá pra ver lá do outro lado... Aonde a gente desceu. É só montanha, moço! Tem duas coisas que me fascinam. Montanha... E deserto. São umas paisagens que... Me deixam mais bobo que o normal. Olha como tá ficando o naipe da estrada. Esbarancou tudo aqui, hein? E pelo jeito esse caminho é um tanto quanto... Alternativo mesmo. Porque desde que começou o off-road... Os únicos que eu me lembro de ter passado... Foi aqueles três moleques lá na ponte com as namoradinhas nas motos. Que doideira, cara! Já andamos a algum quilômetro... Sem ninguém cruzando por nós. Acabamos de passar a cidadezinha Urumarca. Ali embaixo no vale. Já estamos subindo de novo. Cara... Essa era que não termina mais, moço. Olha só isso aí, cara. E verdadeiras cidades povoadas encravadas nas montanhas. Com acessos, nada simples. A vida por aqui certamente tem outro ritmo. Olha lá! Olha essa espiral, cara! Eita nós! Ai, essa poeira! Tudo bem! Tá tudo bem! Só bati o joelho! Rasgou a capa de chuva! Vamos lá, Pop! Eita nós! E agora o que é isso? Ah! Bom, olha o vazar aí. Não pode, né? Parece que tá tudo certo. Mas... O que que é esse óleo? Deve ser da corenta que tava aqui dentro. Aí caiu gasolina. Deve ser isso. Ah! Ah! Esbalou nessa piralha, nessa poeira aí. Olha as gominhas botas! Ai, ai, meu joelho! Tá tudo certo! Tá tudo certo! Ah! Marfo, go! E só a peral pra variar, né, Pop? Ah! Tremortes e feridos todos sobreviveram!